Eu deixei os preconceitos meus e antigas ilusões Pisando um chão de amor que eu sufocava em mim Verdades que eu menti, mentiras que escondi São hoje só passados Me transformaram em uma máquina de ódio Que não tem mais sentimento e não acredita nas pessoas Só me mostraram que o melhor tá lá no pódio Quando eu precisei da sorte ela me disse que se fosse Muitos amigos se tornaram inimigos que morreram de inveja Agora querem que eu morra Querem que eu fique num caminho isolado e sozinho Pra que eu não consiga nada a vida toda Larguei a mão de quem me queria também Por uma tentação que veio dizendo que me ama E demorei a perceber que nesse mundo tudo passa E quando passa até o malandro se engana E vi olhares se iludindo que me desacreditaram Eu deixei os preconceitos meus e antigas ilusões Pisando um chão de amor que eu sufocava em mim Verdades que eu menti, mentiras que escondi São hoje só passados